Entrou em pré-venda o lançamento de número 50 da editora Pipoca e Nanquim Eu vim aqui dar algumas informações extras, tá pipocando de vídeos aí na internet dos canais da Gibisfera Mas eu vim falar um pouco mais também pra vocês e mostrar na prática como vai ser esse gibi Assim, pegando mesmo, porque ele vai ser no mesmo formato que o Canon Canon é o segundo quadrinho do Pipoca e Nanquim, eles lançaram em 2017 Eu comprei na pré-venda, tenho orgulho de dizer E é uma edição maravilhosa Vai ser mais ou menos isso aqui Só que infelizmente na época eles lançaram sem a jacket, sem a jacket não, sem a luva, né? Que chama, como por exemplo tem o relatório de Brodeck O relatório de Brodeck também é a versão widescreen, né? Que é um lançamento do Pipoca que é sensacional, um dos melhores quadrinhos deles É widescreen, mas você pode colocar a luva para manter ele corretamente na sua coleção E infelizmente o Canon, eles estavam bem no início, não tinha ainda essa luva Mas eles vão disponibilizar agora pra quem não tem pra comprar E o Skymasters também vai vir com essa luvinha pra você guardar ele em pézinho Então é mais ou menos esse formato que vai ser widescreen do Canon Pouca gente eu vejo que tem esse quadrinho A tiragem na época foi muito reduzida Mas assim, sensacional Olha, o Hollywood, que é um dos artistas, né? É o arte finalista do Skymasters O cara não é mestre à toa, o cara é sinistro É sensacional Eu acho que é uma das melhores artes finais Artes finalistas e artistas, né? Da história da indústria dos quadrinhos Aí você pergunta Pô André, será que eu vou gostar? Cara, é o seguinte Isso aqui, olha isso Olha isso Que coisa linda Você tem que ter noção do seguinte O que é que você precisa saber Esse é um quadrinho que tem o seu momento histórico É um quadrinho que tem uma importância histórica Tá trazendo um material diferente Trazendo um material que tem o seu contexto Eu não sei se a gente pode dizer que ele é datado De certa forma, é sim datado Você que tá acostumado Não tem muita familiaridade com o meio dos quadrinhos Não estuda a história dos quadrinhos Não sabe quem é Jack Kirby Não sabe a importância de Jack Kirby Não sabe a importância de Hollywood É complicado Porque talvez você se decepcione Não é um quadrinho barato A pré-venda tá agora com 30% Mas é R$90 É um quadrinho caro Mas eu tenho certeza que a edição vale a pena Inclusive pelos extras Os extras do Pipoca e Nankin São, assim, deliciosos Pra quem gosta de quadrinhos Porque tem muita informação De história dos quadrinhos E eu, particularmente, adoro E vou comprar Aliás, já comprei Já tá selecionado Desde meia-noite Então é isso, galera O quadrinho Ah, eles estão relançando o Canon Que tava esgotado há mais de dois anos A procura altíssima No Mercado Livre Tava sendo vendido a R$600 Oh, devia ter vendido Não é não Eu tenho esse aqui guardado Junto do Espadas e Bruxas Que eu também comprei na pré-venda Quando iniciou a editora Índia Sou fã dos casos desde o início E é isso Eu acho que O Sky Masters Pra quem não sabe É uma história de ficção científica Envolvendo A Guerra Fria A Corrente Espacial Então tem muito disso De União Soviética Versus Estados Unidos E é isso Ficção científica Jack Kirby O mestre O criador de tudo O pai de todos O maior quadrinista De todos os tempos E o Hollywood Que às vezes também É chamado de O segundo maior Quadrinista De todos os tempos No quesito desenho E tudo tal É isso galera Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Inscreva-se Para mais conteúdos E novidades Do mundo dos quadrinhos Muito obrigado Vou ficando por aqui Até uma próxima Tchau